Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o Canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é lógico, vamos vir com muitas novidades pra você. Vamos falar aí sobre o Gustavo Torres, o novo jogador, o colombiano, que tá chegando hoje no Rio de Janeiro pra fechar contrato com o Vasco da Gama. Se você quer saber quem é esse jogador, tô trazendo aqui, vou trazer todos os detalhes sobre o novo atacante que vai fechar com o Vasco da Gama. Vamos falar aí também sobre o Martim Benitez, novidades nas negociações com o Martim Benitez. E também vamos falar sobre o Léo Matos, o novo lateral direito do Vasco da Gama. E é lógico, outras notícias. Então se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o Vasco da Gama, o seu clube de coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos pra mais um vídeo. Mas antes, eu quero pedir aí pra você que tá chegando pela primeira vez no canal e ainda não é inscrito, ou até mesmo já assiste o canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tô na meta de bater uns 5 mil inscritos, faltam bem pouquinho, contagem regressiva. Mas pra isso eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua inscrição. Então já corre aí, para, dá pausa no vídeo rapidinho, já se inscreve, me dá sua força. Ajude o Vascaíno aqui a chegar aos 5 mil inscritos. Vascaíno, ajuda o Vascaíno. E eu tenho certeza que você não vai me decepcionar nessa. Mas vamos que vamos pra mais um vídeo. Eu vou começar falando aqui sobre Vasco e Caracas. Vasco e Caracas aí, o jogo que vai acontecer amanhã, às 9h30 em São Januário, pela Copa Sul-Americana. Porém, Caracas aí jogou o domingo uma partida pelo Campeonato Venezuelano e a partida foi transmitida aí por um canal no YouTube. E a torcida do Vasco, irmão, nós torcedores vascaíno somos totalmente malucos. Não existe um torcedor vascaíno que é lúcido, que é são, porque a torcida vascaíno simplesmente invadiu a transmissão pra falar de Vasco. A torcida falou ali de Vasco da Gama, Vasco, falou que o Caracas vai tomar gol do Ribamar, invadiu totalmente a transmissão. Então a torcida do Vasco, rapaz, não tem igual nesse Brasil, nesse mundo. A torcida do Vasco é a única. Nós, torcedores vascaíno, definitivamente não batemos bem da cabeça. Então, invadindo aí a transmissão do jogo do Caracas, pra ele já sentir aí que realmente não vai ser fácil. A torcida do Vasco é gigante. Mas imagina se Caldeirão tivesse liberado a atmosfera boa que ia ser amanhã em São Januário, né, rapaziada? Vamos falar aqui agora sobre Léo Matos, o novo lateral direito. Agora nós temos um lateral direito, né? Xô, picachu, xô, caiu o tenório. Velho Léo Matos, que eu nem te conheço e já te considero pra caraca, né? Léo Matos aí, que foi apresentado ontem em São Januário, e como eu falei, já conheceu ali o clube, já conheceu o Vasco, tá se adaptando ali ao clube de regatas Vasco da Gama, já fez exames médicos e provavelmente hoje vai assinar o seu contrato. Ele que tá muito bem fisicamente, como eu já trouxe pra vocês, jogou quinta-feira passada na Liga Europa, no antigo clube dele. Não faz nem uma semana, então, que o jogador atuou. Fisicamente ele está muito bem. Está à disposição de Ricardo Sapinto. Só depende mesmo do nome dele aparecer no beat da CBF, pra poder estrear domingo contra o Goiás. Quarta-feira, amanhã, no caso, contra o Caracas, ele não pode estrear ainda, porque o nome dele não constou. Ele não tá inscrito pra essa fase da Sul-Americana, mas se domingo tiver tudo certo, regularizado, pode estrear já contra a equipe do Goiás. Então vamos agora falar também sobre Martim Benítez. Ontem, Alexandre Campillo deu uma entrevista aí ao Globo Esporte, né? O GE, portal ali de notícias da Globo. E o Independiente, segundo Alexandre Campillo, segundo o próprio portal, já tem a proposta oficial do Vasco pela compra de Benítez. Eles já receberam essa proposta. E segundo aí Jorge Damiani, agente do jogador, hoje vai ter uma reunião com o Vasco e com o Independiente. Ele vê uma situação muito complicada, por conta que o Independiente tem ali propostas melhores para Martim Benítez. Porém, ele tá muito confiante ao mesmo tempo, porque é a vontade do jogador ficar no Vasco. Ele sempre tá a favor da vontade, no caso, de Martim Benítez. Ele tá otimista, sim, que apesar das outras propostas serem maiores de outros clubes, a vontade do jogador se sobressaia com as propostas maiores. No caso, o jogador permaneça no Vasco da Gama. E o Campillo, ali, como eu falei em entrevista a esse portal de notícias, falou, fiz uma proposta na semana passada e estou aguardando uma resposta. Eu me propus a ir à Argentina e ver isso. São recursos do Vasco, é uma proposta inteligente e boa aos dois. Eu também já trouxe em outros vídeos o Independiente que vive uma situação financeira muito ruim. Pra quem não sabe, vou falar novamente. O contrato de Martim Benítez se encerra dia 31 de dezembro, no final do ano. Porém, o Vasco tem, ali, a prioridade de compra do jogador. Então, caso o Vasco venha com uma boa proposta, é lógico, não tão distante, ali, os padrões de outros clubes, clubes de fora. Se o Vasco vier com uma proposta boa, levará a Martim Benítez. Tanto que a vontade do jogador ficar é a vontade de Martim Benítez, é lógico. Vai se sobressair. Nessa compra dos jogadores, segundo o Marcelo Baltar, jornalista, aí, desse portal de notícias, falou que o Vasco vê a negociação caminhando muito bem e os clubes devem se reunir em breve com o presidente Alexandre Campello indo à Argentina e finalizando totalmente essa compra. Então, indo muito bem as negociações. Tomara que dê tudo certo e a gente possa ver aí Martim Benítez, o nosso 10, o argentino aí que a gente se apaixonou também junto ao Cano, né, ao longo desse ano. Jogar muito tempo ainda com a camisa do gigante da colina. Então, vamos que vamos para o assunto principal do vídeo. Gustavo Torres, colombiano aí, que está chegando no Rio de Janeiro, hoje vai chegar no Rio de Janeiro. Ontem, Alexandre Campello aí confirmou em live para um canal vascaíno no YouTube, o Vascaíno do Cerrado. Também confirmou aí nesse portal de notícias que Gustavo Torres será o novo jogador do Vasco, que voou ontem da Colômbia para o Brasil, vai chegar hoje no Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco, fazer os exames. E para quem não sabe aí, o contrato do jogador é um empréstimo que vai durar ali até o final de 2001, assim como Benítez terá a opção de compra após o final do contrato. E aí, segundo algumas apurações que eu fiz, o jogador Gustavo Torres foi um pedido de Ricardo Sapinto, rapaziada. Ele queria um jogador que quebrasse as linhas. O que seria quebrar as linhas? Quebrar as linhas é um jogador muito eficiente no contra um, no mano a mano, aquele jogador que vai decidir uma jogada, no mano a mano ele vai ganhar. E Ricardo Sapinto queria o jogador, viu no Gustavo Torres. Essa qualidade fez o pedido da diretoria, que foi em busca do jogador e conseguiu fazer essa contratação. Tinha aí algum problema, Gustavo Torres é um jogador muito indisciplinar, foi falado sobre isso, eu vou falar inclusive sobre isso mais para frente, porém, Ricardo Sapinto, vou falar aqui de forma informal, matou no peito e falou, deixa comigo. Essa parte aí, indisciplinar, eu resolvo, pode ficar tranquilo. Então, o Ricardo Sapinto falou que vai tratar o jogador, vai botar ele na linha, na rédea, mas vamos falar aí com relação a essa indisciplinaridade do jogador mais para frente. Mas, pedido de Ricardo Sapinto, pedido concedido. Gustavo Torres chegando hoje no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, ele é um colombiano, como eu falei, tem 24 anos, é um atacante, porém, pode jogar tanto de ponta direita como de ponta esquerda, tem qualidade para jogar nessas duas posições. Mas, ele aí, que é destro e tem 1,81m, então, não é um jogador baixo, é um jogador aí mediano com relação à altura e tem muita velocidade, é bom no mano a mano, então, pode dar aí muitas alegrias ao torcedor e pode ser bem utilizado aí, fazer um sucesso aí com a camisa do Vasco da Gama. E está aparecendo aí para vocês o mapa de calor do jogador, como eu falei, ele é um atacante de origem, porém, pode jogar muito como ponta e a gente vê no mapa de calor dele que, realmente, pela ponta direita do campo, é o lugar que ele mais gosta de jogar. Essa parte aí vermelha, no caso, mostra onde ele mais está presente em campo, então, nessa parte direita, ele aí joga muito ao longo das partidas. Então, no caso, chegaria no Vasco para ocupar o lugar que seria de Vinícius, o nosso ponta direita, rapaziada. Começou a sua carreira no Boca Juniors de Cali, da Colômbia, no ano de 2012. De 2012 a 2013, foi transferido para o Universitário de Popayán, da Colômbia, passou por Deportes King, passou por Atlético Nacional de 2017 a 2018, foi transferido aí para o São Lourenço, time de peso da Argentina, e voltou no ano de 2020 para o Atlético Nacional, onde estava, e esse ano, chegando no Vasco da Gama. Ele aí que tem na carreira títulos como a Florida Cup, no ano de 2018, e a cópia da Colômbia pelo Atlético Nacional, também no ano de 2018. O jogador que queria sair do Atlético Nacional, um clube reconhecido aí na Colômbia, sendo um dos maiores clubes do futebol colombiano, ele que já buscava saída do clube há muito tempo, inclusive se recusava a jogar pelo Atlético Nacional. O jogador queria ir para a Europa, porém as negociações não foram para frente, o que acabou causando ali um desconforto, né, com relação ao jogador e clube, porque o clube viu essa vontade do jogador de sair, inclusive se recusava a jogar. E o que eu estava falando sobre ele, falei durante o vídeo com relação à indisciplinaridade. Ricardo Zapito que falou que foi botar o jogador na rédea, porém, Gustavo Torres tem esse problema aí de indisciplinaridade, rapaziada. Segunda página, Lapage Verdo Laga, página que cobre o Atlético Nacional, falou que Gustavo Torres é um ótimo jogador, que possui boa capacidade de jogo, estava tendo uma ótima temporada antes da paralisação, no entanto, seus pontos negativos são a indisciplinaridade e o pouco compromisso. Também um canal do Vasco, uma página do Vasco, trouxe aí falando que ele gosta de tomar uns goró, gosta, é um cachaceirozinho, então é complicado o jogador vindo da Colômbia, o Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma cidade que encanta os olhos, né, então que Ricardo Zapito realmente bote o jogador na rédea, segura o jogador para que ele dê super certo com a camisa do Vasco, é um bom jogador, e se for encaixado perfeitamente na equipe, vai dar muito certo, um time aí bom, com lateral direito bom, o Léo Matos, com ponta bom aí, Gustavo Torres, Zapito muito esperançoso, que vai dar jeito em Tales Magro, Benítez renovando, Leonardo Gil nosso volante chegando, Carlinho jogando bem, um time aí que está voltando a dar certo, um time bom no papel, que tenho certeza que se Zapito agitar esse time e organizar, vai dar muitas alegrias a nós, torcedores vascaínos, ao longo dessa temporada. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, falo mais uma vez, se você não é inscrito, pô, se inscreve aí, o que que custa, né, ajude o Vascaína aqui ao chegar aos 5 mil inscritos, e também, deixe o seu like aí, deixe o seu like, não saia daqui sem me dar essa moral, rapaziada, também deixe os comentários, o que que você achou da contratação de Gustavo Torres, acha que ele vai dar certo com a camisa do Vascão? Eu acho que vai dar super certo, se é pedido do Ricardo Zapito, irmão, eu confio, tenho certeza que vai estar alinhado, e vai se adequar perfeitamente ao clube de regatas Vasco da Gama. Amanhã, Vasco e Caracas pela Sul-Americana, amanhã às 10 horas, eu volto aqui, para fazer um pré-jogo sinistro, e o melhor pré-jogo que vocês já viram, na vida de vocês. Mas vamos que vamos, um grande abraço a todos, amanhã é dia de Vasco, reforço chegando, tudo dando certinho aí para nós torcedores. Um grande abraço a todos, e saudações, vascaínas!